Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Ainda a professora Andressa está morrendo de saudades, mas logo vamos retornar, tá? Estou aqui para finalizar esse conteúdo de ciências, finalizar esse conteúdo, segundo capítulo, para que vocês possam retomar ainda mais aquele conteúdo que iniciamos em sala de aula e após isso, vídeo-aulas, espero que tenham assistido, para que vocês possam realizar a coleção de vocês com calma, com cautela e com sabedoria, ok? Então vamos lá! Neste segundo capítulo, o que vocês conseguiram aprender? Aprenderam sobre a cor das lixeiras, lembram? Depois eu quero saber se vocês lembram o que vai na lixeira vermelha, o que vai no verde, o que vai na amarela, ok? E lembram que estudamos sobre objetos no primeiro capítulo? De onde vieram? Agora no segundo capítulo, vamos estudar para onde eles vão, o descarte correto desses objetos, tá bom? Também aprendemos no segundo capítulo sobre lixo ou resíduo, para vocês saberem diferenciar o que sim é lixo e o que é resíduo. Já vou explicar para vocês, tá? Também finalizamos praticamente o conteúdo, uma compostagem, lembram? Alguns alunos fizeram essa atividade, fizeram a experiência da mini composteira, conseguiram analisar, depois vieram sobre os fungos, as bactérias, foi um assunto bem legal, lembram? Então agora vamos retomar, ok? E agora, a cor das lixeiras, vocês lembram? A professora quer que vocês gravem na cabecinha a cor de cada lixeira e o descarte correto de cada objeto, tá bom? Cada material, vamos lá ver se vocês conseguem lembrar. Lembram dessa lixeira bem feia e balançada? Lembram, né? Que tem até animais, ratos, estão vendo? Por que isso acontece? Porque aqui não foi feito o descarte correto desses materiais e objetos. Para isso, temos as nossas lixeiras coloridas e devidamente identificadas. Então vamos retomar? Vamos? A vermelha, o que é o descarte da lixeira vermelha, professora Andressa? Retomando, lixeira vermelha, jogamos plásticos, lembram? Carroca pet, sacolas velhas, tudo que é feito de plástico. Aquele brinquedo velho também, aquele carrinho velho que não tem mais conserto, não tem consertoado para uma criança. Então, quebrou, não tem conserto? Vamos escartar no local correto, tá? Colocar plásticos. Na lixeira verde, é aquela lixeira que eu peço para ter cuidado. Por quê, professora? Porque a lixeira do vidro, lembram? É um resíduo, é um objeto que machuca, que corta a mãozinha. Então, se lá no condomínio não tem a lixeira verde, o que vamos fazer? Vamos em casa pedir para a mamãe que identifique essa lixeira, embale com cuidado, papelão, identifique para quê, professora? Para cuidar dos nossos amigos coletores, né? Temos que avisar, temos que deixar devidamente identificar. Apesar de que, quando quebra um copo em casa, a mamãe avisa para não colocar a mãozinha no bicho, porque tem o vidro. Mas, para isso, devemos identificar. E se no seu condomínio, onde você tem algum acesso, tem essa lixeira verde, descarte corretamente, ok? Seguindo, temos só a lixeira, amarelinha. Por que serve a amarelinha, professora? Para descarte de metal. Que objeto é a javaninha? Lembram daquela latinha de refrigerante ou do suco que vocês tomam? Sim, esse é o descarte, tá? A lixeirinha amarela. Temos também a marronzinha, a marronzinha para quê? Para aquele restinho orgânico, que também utilizamos lá na compostagem, né? Que é bem bacana. Da azul, o papel, lembram? Peças de folhas, revistas velhas, jornal. O que não for utilizar papel, papelão, lixeira azul, tá? Gravem bem, peguem a costila, olhem bem as figuras para conseguirem registrar depois lá na avaliação, ok? E aí, qual é o próximo capítulo, professora? O que mais trabalhamos? Sobre lixo ou resíduo? Em sala de aula, vocês perguntaram muito sobre o que é lixo e o que é resíduo. Então, vamos lá. Para recapitular no capítulo, tem que ter em mente que resíduo e lixo são duas coisas diferentes. Os resíduos são aquilo que podemos aproveitar. Lembram? Das garrafas PET, tudo aquilo que pode se tornar reciclável. Esse é o resíduo. E o lixo é aquilo que não podemos mais aproveitar de maneira nenhuma. Que são o que? Papel higiênico, fraldas descartáveis, aquele guardanapo, sujo de batom, que é o que tem lá na costilha de vocês. Então, retomando. Peguem lá o livro e vamos olhar bem as ilustrações ali que vocês vão lembrar das nossas aulas. Essas ainda foram em sala de aula, tá? E aí, quando você finalizando esse conteúdo, vocês trabalharam um pouquinho da compostagem, lembra? Fizeram a experiência, alguns mandaram fotos. Foi muito legal. Gostei da participação. Aqueles que não conseguiram, não tem problema. Quando retornarem, vamos fazer essa experiência e todos nós vamos avaliar juntamente essa compostagem, tá? O que conseguimos ver e aprender que a compostagem é importante pra quê? Pra fortalecer o solo. É uma atividade sustentável. Pra quê, professora? Pra não ter mal cheio dos lixos, pra estar cultivando uma horta, a horta da vovó. Lembra que conversamos bastante sobre a horta da vovó? Então, é uma atividade legal, onde aprenderam também sobre fungos e bactérias, que são aqueles bichinhos do bem que vêm pra fortalecer o solo e ajudar na nossa horta. Lembram bem? Muito bom. Agora, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre a nossa sondagem. O que é a sondagem, professora Andressa? A sondagem é a avaliação. A avaliação, nós vamos enviar pra vocês, através do aplicativo do colégio, um link, onde papai e mamãe vão entrar com vocês e vocês vão responder. Um joguinho de respostas. Vai ser bem legal e bem simples. Prof, mas eu não sei ler essa prova. Papai, mamãe, irmão, quem estiver com vocês vai ajudar. Eu coloquei aqui pra vocês irem por mais simples. A partir do momento em que a escola enviar esse link no aplicativo da escola, vocês vão abrir a sondagem de ciências. Estão vendo? O que eu peço pra vocês? Que tenham cautela e responder, só que antes de tudo, que coloquem o nome completo. Digitem o nome completo. Prof, eu não sei digitar sozinho. Peça ajuda, tá? Digitem o nome completo, porque temos mais de um amiguinho com o mesmo nome em sala. Lembram disso? Isso mesmo. Então, a primeira coisa. Clicando no link, vai abrindo essa sondagem. Perguntas e respostas, tá? Abrindo essa sondagem, a primeira coisa, coloque o nome completo. Após isso, peça ajuda pro papai e mamãe, lhe pergunta por pergunta, tá? E as respostas. E vocês vão dizer qual é a correta, tá bom? Sem a ajuda do pai e da mãe, tá? Porque eu confio em vocês e sei que vocês sabem fazer. Então, mais uma vez que eu tomando, ainda é a sondagem. Olha lá, uma dica. Perguntinhas sobre a cor das lixeiras. Olhem a apostila, olhem as páginas, vejam qual é o descarto correto, pra vocês depois sinalizarem qual é a resposta certa, estão vendo? Múltipla escolha. Três respostinhas e vocês escolhem qual é a correta, tá bom? Então, é isso, meus queridos. A professora fica por aqui. Espero que vocês consigam finalizar essa sondagem, tá? E eu acredito que vocês adquiriram bastante conhecimento. Apesar da videoaulas e tudo, iremos retomar e estalar de aula. Mas eu sei que vocês conseguem. Beijos e até mais! Beijos e até mais!